Olá pessoal, se você está procurando um monitor de excelente custo-benefício e principalmente um monitor grande da Dell dá uma conferida nesse modelo, o link dele está aí na descrição, tá bom? Ele está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, então aproveita para conferir, para ver todos os detalhes O legal é que ele é um monitor muito grande, praticamente sem bordas, né? Isso acaba sendo uma opção muito boa para quem precisa de fato trabalhar com criação você que edita vídeo, você que lê muito, você que consome conteúdo também na internet, acaba sendo importante demais, tá? Então os links de referência estão aí na descrição, a gente sempre tenta trazer aí os melhores preços do Brasil para vocês E o legal, pessoal, é que esse monitor tem 68cm, então ele tem uma tela gigante Muitas pessoas hoje em dia nem estão querendo mais pegar Smart TV também, porque consome tudo através do computador Então você tem um monitor grandão, legal até para você poder ver filme, vídeos e tudo mais, acaba sendo uma coisa muito boa Ele tem as conexões de USB, HDMI e USB 3.0, tá? Para poder passar dados, vídeo com muito mais qualidade aí E a USB 3.0 é mais rápida, né? Você consegue passar muito mais coisa em menos tempo, isso é muito bom A resolução dele é QHD UI de 140p E galera, o bom de você ter a HDMI é que você tem áudio e vídeo passando através dessa conexão Isso acaba sendo extremamente positivo Ele também tem todas as funções de ajuste, né? De angulação para você poder trabalhar e deixar ele adaptado com aquilo que você mais precisa O ângulo que você quer Então isso acaba sendo extremamente legal E um dos pontos muito positivos também, pessoal, é que a Dell é uma marca Que ela está muito focada no mundo corporativo, né? No mundo de equipamentos profissionais Para trabalho mesmo Então eles estão conseguindo encontrar um excelente custo-benefício É um monitor de 60 Hz Então até para você jogar, para você ter uma boa experiência aí, se divertir, né? Descontrair com um monitor com essa taxa de atualização é super bacana E como está focado mais nesse mundo corporativo, esse mundo profissional A gente percebe que o designer da Dell é muito bonito, muito elegante Não é aquele tipo de monitor super chamativo Mas é um monitor super bacana, bonito, um designer atualizado E ali é no lugar dele, assim Isso é muito legal Eu curto muito a Dell por conta dessa característica, né? Ela tem equipamentos que são muito refinados Uma categoria mais nobre, eu diria, de monitores hoje em dia Então isso é muito legal Para quem valoriza esse tipo de estética É bom até no futuro, numa revenda que você queira fazer Por conta de já sair tecnologia nova Você que quer pegar um monitor ainda maior do que esse Ou coisa do tipo Isso acaba sendo muito legal, tá bom? Então dá uma conferida aí nos links da descrição Aproveita para deixar o seu like Se você já possui esse modelo de monitor O U2719D Deixa aqui nos comentários a sua opinião Os pontos positivos Os pontos negativos Aquilo que você gosta Aquilo que você não gosta nele Deixa tudo aí nos comentários Isso vai ser muito bacana E vocês também vão ajudar várias outras pessoas Que acessam aqui o canal Então participem sempre aqui do canal Beleza? Muito obrigado pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau